Rapaziada, vocês sabem o que é isso, né? Tiaguinho, liga, liga. Vai, coloca lá já. Mano, olha o que a gente vai fazer hoje. Meu Deus do céu! Já deu com 150. Não, nem medi. Você vai ver hoje. Ah, você não mediu. Não, vou medir. É o maior alto de todos. Mano, vai ser o maior alto de todos porque... Rapaziada, mano, hoje eu vou postar um mega racha de som. Não, não diga não. Por quê? Porque depois vai fazer outro barulho de novo. É, na hora que liga, faz outro barulho igual. Não, dane-se, não dá pra ficar com esse barulhão, não. É, fica... Você é loucada, o meu primário, mano, parece um hot vibe. Não, um hot vibe. Aí fica assim no portal. Agora, o Porsche do Renato Garcia parece um pincher. Late. Mas, mano, você é loucada, esse barulho não combina com esse carro. Mano, combina, o bagulho fica motorzão, mano. Fica, o bagulho fica... Mano, hoje eu vou desafiar o Renato. Todo mundo tem lá na Rua do Grau, tá vendo, rapaziada? Tchau, vai lá na... Quem chegarás? Mano, eu nem te conto quem acabou de chegar, mano. Meu amigo Renato Garcia, mano. Ele acabou de chegar aqui. Eu vou desafiar ele. Há um racha de som de escape de carro, tá ligado? Eu quero ver qual é o mais alto. Eu já tô com o ebc-bilímetro aqui, ó. Esse bagulho aqui testa o som dos carros aqui da casa. E Deus mostre também. Demorou pra você, Renan. Mano, seguinte. Eu vou testar o ebc-bilímetro. Você acha quem vai ganhar? Eu ou o Renato? O Camaro ou a Porsche? O Camaro, você não vai ter o carro velho batendo as cadenas? Ah, carro velho, esse Mercedes LS10 aí, ó. Olha aí, que somzinho empaia. Original. Ah, nada a ver. Rapaziada do céu, mano. Hoje o Renato vai ver. Ele pode ter ganhado de mim no racha correndo, tá ligado? Eu quero ver no racha de som. Eu quero ver qual que é o mais barulhente, tá ligado? Ele vai ver, mano. Ele vai ver, ele vai me pagar por todos os rachos que já ganham da minha vida. Mano, vamos lá pra Rua do Grau, porque é lá que tudo isso vai acontecer. E a gente tem um aparelho pra medir e testar, mano. Qual o carro é mais barulhento, fechou? Rapaziada, estamos chegando aqui na Rua do Grau? Mano, não sei quem tá aqui. Vai aparecer. Meu Deus. Meu Deus, mano. Vai muito barulho, sério, velho. Olha isso. Na moral, velho. Rapaziada, cheguei. Vitão, você que veio comigo. Fala pro Thiago, mano. Vai, tá gritando, hein? Ai, eu não sei. Mano do céu. Mano, o bagulho tá bravo demais aí. Ai, mano, eu se eu fosse o meu Camaro, eu votaria o que dá. Não, mano, mas eu preciso derrotar o... Mano, na moral, eu preciso derrotar o Renato pelo menos em alguma coisa na minha vida. O Porsche, acho que com o escape assim vai dar bom. Vai dar, mano. Eu vou ter que ganhar dele, velho. Eu já aposto já. Vou aumentar. Ô, Renan, na moral. Tá mais alto que o meu Camaro. Não tá. Não? Mano, o que você acha? Porsche ou o Camaro mais alto? Camaro, já falei. Camaro, mano. Na moral, assim que o Renato chegar aqui, eu vou ganhar dele pelo menos em alguma coisa na minha vida. O barulho? O barulho. Eu já trouxe o Pissi Milímetro. Já ganhou, irmão. Já ganhou. É, mano. Já é o tampão agora? Mas eu já... Eu quero testar. Eu quero provas. Eu quero que você comente quem vai ganhar, mano. Eu quero que você comente quem vai ganhar, o Camaro ou o Porsche. Chegou? Misericórdia. Já chegou. Quero ver. Quero ver. Ué, eu te desafio. Eu venho por racha. Você vem por racha? De som? De som. É, mano. Eu tô com o de-se-pilímetro lá. Vamos ver se o Porsche é mais alto do que o Camaro ou não. É hoje que vai fazer esse teste, hein? Tá todo mundo soltando pipa lá embaixo. É, mano. Eu quero soltar pipa com eles, velho. Quem tá soltando pipa lá embaixo? Mano, tem uns meninos soltando pipa lá embaixo e viram o meu ouvinte, mano, soltando pipa aqui. Eu falei, caralho, mano. Eu vou soltar pipa lá com eles. Aí eu vou cortar eles. É, mano. Depois eu também... Vai perder no racha de som pra mim e ainda vai perder na pipa pra mim. Ah, sai fora, ô. Põe do lado aí. Põe do lado aí. Mano, eu vou pegar o de-se-pilímetro. A gente vai testar isso agora. Olha o Porsche ali. Thiago. Mano, o Renato domina. Demorou pra você, fi. Demorou. O que é que eu faço? Dá o seu carro aí. Ô, Renan, ô, Renan. Ô, Renan. Ah, mano, esses moleque é tudo tonto, velho. Ó, já vai deixar um de costa pro outro. É um de costa pro outro? Como é que vai funcionar isso aí? Você viu o drift? Ai, meu Deus do céu, bateu. Quase. Não vem falar que não foi, não. Foi sim, olha lá, ó. Tá com... Nossa, deixa eu ver o banco. Se mordeu a capa do... Olha lá, nossa senhora. Olha aqui. Comeu a capa do banco. Você viu o drift que eu vi? Ah, eu vi. Foi igual o meu. Ele cagou, miado. Eu, eu olhei pra casa dele, olhei pra ele e fiz... Não, tá tudo certo. Você não confia em mim? Tudo certo nada. Tudo certo nada. Não, não, Léo. Não, calma. É bebezinho, relaxa. 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 Esse Porsche aqui, fi, já vou estar do lado dele. Eu fiz esse... Calma, vamos fazer o acho. Calma. Nossa, piada. Esse bate é um batidinho. É, só dá uma... Vai lá, ó, do lado, ó. Vai daí. Vai, meu Deus do céu. Vamos fazer, mano? Vamos fazer. Não, tem que tirar meu carro daqui, velho. Caralho, eu nunca fiz isso, mano. Gostei. Mano, vamos fazer o mega-hash de som agora. Bom. Não, mas, ó, não vale. Ó, eu ganhei no hash, deu um couro, mas ele deixa eu soltar. Deixa eu ganhar em alguma coisa na vida. Ele só quer ganhar. Ele deixa eu ganhar. Vamos, já era, pronto. Vai arregar? Vai arregar. Noventa e cinco, ponto. Noventa e nove, deu. Pronto, já perdiu, mano. Deixa eu ver, não. Acelera. Eu vou até multa lá em casa pra que vocês pagam a meta aí. Tomou. Mano, eu levei multa. É eficiência, rapaziada. Pera aí, Renan. Pera aí, calma aí, calma aí. Pera aí. Tem que dar o máximo de volume aqui, ó. Aham. Ó, aqui do lado, ó, certo? Tem três dedos, ó. Toma aí, Renan. Tem que dar uma aceleradora lá, fica acelerando. Foi o máximo, foi o máximo. Agora o Camaro, mano. Agora o Camaro. Não, na moral. Coloca aí o viado. Ó, viado. Ah, não. O seu pode ganhar, mano. Sai daqui, Léo. O seu pode ganhar. O seu covarde do caralho, Renan. Eu tô com o escápio original ali. Não dá, não. Tá solucando, mentira. Mano, na moral. Eu acho que o seu tenta ganhar. O cara do Léo levou até muito escápio. Tipo assim. Nem que se for uma coisa ruim, mas ele quer ganhar. É, deixa eu ganhar. Vai, 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 vai lá. Tem coisa que ninguém sabe. Vai lá, Renan. Liga o carro lá. A chave tá ali em cima do capu. Vai, Renan. Tu vem aqui. Dá uma. Cadê esse bilhinho? É cold start? É cold start. É, vai. Liga esse bilhinho aí. Vai, vai. Vai, liga aí. Vai começar a medir. Vai, Renan. Acelera. Ah, não. Não, assim não. Assim não dá. Não, não, não. 100 milímetros, hein? Não, não, não. O Renan acabou em cima do bagulhinho. Sai fora daí. Deixa eu fazer. Não, sai daí. Não, sai daí. Não, sai daí. Não, sai daí. Não, vai. Não, não. Não, coloca aqui. Nada, tá bom pra ele. Ele tá pegando o bagulho e colocando aqui, ó. Vai. Vai, não. Vamos acabar esse vídeo logo. Não dá. Vamos ficar aqui perto. Tá fumando. Tá fumando. Não dá não, gado. É. Vai. Vai. Deu 140 já. Ia me tirando. Não deu 140 não. Deu 140. Quanto menos barulho fizer, menos polícia vai aparecer. Vai. Não. Não. O Renan... 129. Não. 129? Não, tá errado isso aí, viado. Eu não entendi. Eu acho que a Renan tá roubando de mim. Vamos, mano. Tá roubando de novo. Deixa eu fazer. É, não. Eu acho que tem que fazer tudo de novo, viado. Não, pera aí, ó. Ó, vamos botar a ordem de cipó aqui. Vamos medir. Vai. 136. Agora eu quero ver ali. 130. É, ponto... Isso. Vamos ver ali. Eu não vi, senhor. Mas você deu 131. Eu não vi. Ah, viado. Eu não, por quê? Não. Será que é porque o seu é agudo? Eu acho que é porque o Renan te colocou lá dentro o escapamento. Não, ó, Renan. Ó, vai. Sem marcar. O seu lá dentro deu 131. Não, mas o meu não tá dentro o escape. Vamos testar o seu dentro agora. Não, não é dentro. Não, mas é isso que eu não entendi. É 30 centímetros. Não ganhou, mano. O seu foi 131 fora. O meu aí vai ficar do lado do escapamento ali. O aparelho tá falando que ele perdeu. Tá, mano. Rapaziada, peraí. Não podia eu perder pro Renan em todas as coisas, mano. Não, não, não. Não, tá errado isso aí. Tá errado, não. Tá errado. Calma aí. O seu deu 131. Ah. O seu não deu 136? Não, 130.6. Falta 4 ainda. Deixou 131. Ah, tá feito por quê? Não, tá errado isso aí. Ó, eu acho que tem que ser assim, ó. Já fiz. No chãozinho, no chãozinho. Sem... Não, não. Sem ninguém pôr a mão. É, em barro de escape. Pode ser, é, é, um passo. Isso. É, um alanço, né? Não, não, um pé. Um pé, um pé, um pé, um pé. Um pé bem grande. Um alanço. Coloca o pé grande. Ei, ei, ei. Ó, pronto. Aí, foi. Vou colocar o visorzinho aqui pra cá. Fechou. Deixou no chão mesmo? Você tenta que eu filmo? Sim. Isso. Aí, aí, ó. Aí, ó. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui no pé. Vai, liga lá. Tira o pé de lanche daí. Fica bem longe do aparelhinho. É que eu tô gostando. Mas acelera forte aí, ó, Renan. Agora vai. Agora vai. Ih, que... Não, mas tá mais longe. Que chute. Eu levei muito. Vai. Pera aí. Pera aí. Pera aí, acabou com a minha câmera aqui. Ficou tudo embaçado. 120, mano. Vai. 130, ponto oito. 130, ponto oito. Vai ser, ó, mais uma. Calma essa aí. Se for o seu, pode fazer mil meses. Não, foi bom, foi bom. Foi bom, 130, ponto oito. Eu quero bater o 131. Não posso tentar? Eu vou sair de perto. O meu ouvido tá doendo. Vai, de novo, então. Vai, de novo, então. Misericórdia. 130, ponto oito. Você for porra, não será tanto, né? Nossa, eu pego um chiclete. Agora vai, mano. Renan, daquele jeitinho do brasileiro. É um passo. Ah, não. É um passo grande. Ah, eu já sei quando ele ganha. Os dois escapes saem no mesmo a boca. E o meu só sai um. Ah, não. Ah, não. Não, mas faz sentido. Não, não, vamos fazer. Fala, Renan. Vamos fazer, vamos fazer. Mas faz sentido. Aí, vai. Liga lá, Renan. Olha o tamanho da boca do seu escape. Dá os dois do dele. Meu Deus. Vai, Renan. Vai. Ganhou, bro. Quê, 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 quê. É. Uhu. Até rádio. Não, não. Não, não. Não é, não. Não, não. Eu vou dar medo. Desculpa aqui. Sai fora. ó seguinte, o que acontece? o Renato tem os dois sons saindo pelo mesmo buraco aqui o meu, o meu é um baguio só saindo só aqui sendo que tem um outro aqui vem cá, filma ó 122 ah mano, rapaziada, deixa nos comentários quem ganhou vocês estão ouvindo o som aí deixa nos comentários eu só vou saber assim o aparelho desse bilímetro, ó ele é coisado pela Akai Senai e Benetec, mano é mesmo? é digital sold e como você está ganhando mais uma competição, Renato Garcia? você sabia que poderia ter ganhado? não ia, eu achei que eu ia perder, mano eu também achei, mas eu acho que o aparelho vê a qualidade também ah, vai dormir, vai rapaziada, mano se você gostou desse vídeo, mano, do Camaro vs Porsche, mano deixa o seu like, deixa o seu comentário aí se foi roubado ou não, acho que foi mano, deixa aí nos comentários aí que eu vou ler todos, demorou? então eu vou deixar o vídeo por aqui valeu, falou, tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau, tchau